1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Aí moleque, cê anda ligado, anda fazendo Agora moleque, eu cheguei aqui acontecendo Cê sabe como é que é, o mundo é louco Não se liga que eu cheguei pra mais um pouco Cê sabe meu amigo, tá diferente O mundo não anda tranquilo, nem não anda pra gente Sabe como é moleque, vamos fazendo a coisa certa O futuro se repete, todo mundo pensando à toa Todo mundo ali pensando, no mundo ali de boa Eu tô aqui cantando demais, fazendo a correria Correndo pela paz Aí moleque, pensando no futuro Agora tô aqui, cantando no escuro E eu faço certo, e faço como é poder Então se liga que eu falo pra você Falo pra você que eu quero um pouco mais de paz Falo pra você que eu sou um pouco mais capaz de fazer De mudar e acontecer Aí moleque, segura que mista pode crer Então se liga moleque, 84 O ano que eu nasci era tudo barato Achava chato, era um bebê Só sabia, dormi e crescer, crescer E agora que eu cheguei aqui no futuro 2009, 24, ano em cima do muro Vai sabendo moleque, já cresci Tudo que aprendi, graças a Deus eu vi Tive o amor e esperança da mamãe Tive a família, tive os irmãos Tive os amigos, todos os amizades Todo mundo ali, lado a lado Tinha os covardes e tal na correria Moleque muito louco, louco até no meio dia Eu cresci e tá, tudo mudou Agora o mundo novo, começou Então pensando na vida e paz Tô fazendo essa rima, pensando em mar E vou fazendo assim, bem diferente O clima muito louco, 2009 para a gente Vai pensando, vai vendo, vai acontecendo Todo mundo aqui, já vai sabendo Ligado, pensando, como é que é O mundo novo, já muito segura, tô de pé E vai pensando na vida e paz E vai pensando na vida e paz E vai pensando na vida e paz E vai pensando e vamos lá Vamos ver no que que dá No futuro o que tá acontecendo O mundo novo e eu aqui sobrevivendo Cantando no futuro, cantando o passado Aê moleque, aliado, lado a lado Se é da banca, então cola aí Se você não é da banca, então tenta ser MC Vê como que é que faz Esse som moleque, esse som pra moleque Capaz Todo mundo pensando, brigando, cantando Todo mundo aqui fazendo, acreditando Mudando, versando, fazendo Da hora e pro vídeo, ação Então se liga, bora Que terminou o refrão Todo mundo aqui pensando, como vou fazer Todo mundo aqui, mais um degrau pra crescer E tal, vamos lá assim Todo mundo na boa, então Canta aí comigo no fim No fim, até o amanhecer No fim, vou sobreviver No fim, até o amanhecer No fim de dar de linha no anoite Eu vou pensando em tudo o que aconteceu Não foi à toa, foi projeto é de Deus Eu vou pensando em tudo o que aconteceu Não foi à toa, foi projeto é de Deus Não foi à toa, foi projeto é de Deus Não foi à toa, foi projeto é de Deus Não foi à toa, foi projeto é de Deus Não foi à toa, foi projeto é de Deus Não foi à toa, foi projeto é de Deus O que é isso?